Estamos de volta agora com a Lagoas Arte e Cultura, depois dessa conversa que nós tivemos com a Eliana Cavalcante. Não é legal? É sempre bom conversar com a Eliana, essa batalhadora, 40 anos de uma escola, a primeira escola de balé aqui de Alagoas. Parabéns, Eliana, sucesso! Mais 40 anos a sua escola e mais uns 200 aí para você, para ficar aqui com a gente, com essa simpatia que Deus lhe deu, com esse alto astral que você tem. Parabéns, Eliana. Bom, voltamos aqui, como a gente prometeu lá no primeiro bloco, com a Luana e a banda Sete Flechas. Bom, Luana, a gente costuma, assim, nesse terceiro bloco, não costuma nem ter ETT e Parapapá, não, porque o som já ficou lá no primeiro bloco. Então vamos atacar logo de música. Vamos simbora. Vamos ouvir logo a primeira. Vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Flor do Maracatu. Flor do Maracatu, com a banda Sete Flechas, Luana Costa. Vamos simbora. A todas as flores do Maracatu. Foi no cortejo para a tia Marcelina, que via menina mais bela, vestida de alma amarela. Foi no cortejo para a tia Marcelina, que via menina mais bela, vestida de alma amarela. Ventania, ventania, ventava cor de carmin, leve e grisa, que via menina mais bela, vestida de alma amarela. Ventania, ventania, ventava cor de carmin, leve e grisa e perfuma com água de jasmin. Rosas tão lindas. Rosas tão lindas, já plantei no meu jardim. Mas essa flor tem um outro encanto e eu quero só pra mim. Olha a saia dela, o sorriso dela, a flor amarela. Ai meu Deus, quem me dera? Olha a saia dela, o sorriso dela, a flor amarela. Ai meu Deus, quem me dera? A linda flor não sabe do amor que tenho por ela. Nem imagina o apreço que se revela. Eu continuo na sua janela, esperando, sonhando, cultivando. Venindo ao vento, a flor mais bonita do meu maracatu. Venindo ao vento, a flor mais bonita do meu maracatu. Olha a saia dela, o sorriso dela, a flor amarela. Ai meu Deus, quem me dera? Olha a saia dela, o sorriso dela, a flor amarela. Ai meu Deus, quem me dera? A linda flor não sabe do amor que tenho por ela. Nem imagina o apreço que se revela. E eu continuo na sua janela, esperando, sonhando, cultivando. Venindo ao vento, a flor mais bonita do meu maracatu. Venindo ao vento, a flor mais bonita do meu maracatu. Venindo ao vento, a flor mais bonita do meu maracatu. Se inscreva no canal Eita, 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 quanta flor bonita, rapaz, é mesmo, olha. Ô Luana, eu noto que a pegada é bem moderna mesmo, você pega os ritmos, não abre mão deles, vai lá no boi, tem alguma coisa de boi, alguma coisa do maracatu, mas você mete o rock por dentro ali, rasgando, né? Como é que é essa sincronia, digamos assim, essa mistureba? Como eu tinha falado, eu venho de várias influências, a banda também, a gente fez essa misturada, o Léo, por exemplo, ele vem do erudito, ele é professor de piano. Faz a mesma coisa. O Ismael vem do reggae, ele, enfim, vem do rock progressivo, enfim, vem de várias influências, e aí a gente não tinha como fazer um som desse sem fazer essa misturada toda, que eu acho bastante interessante, né? Para os dias de hoje a gente vê tanta coisa tão repetida, né? Vamos mudar um pouquinho, vamos trazer a novidade. É como diz o Hermeto Pascual, até pinico dá bom som, se a música for boa, se o músico for bom. Exatamente. Olha, Hermeto Pascual é uma influência viva para ele. Cada músico bom danado, então sai um som legal. Pegar os contatos de vocês para show, para essa coisa, o que é que... Convenções, pessoal que está aí trabalhando agora no fim do ano, muita coisa acontecendo, e aí passa os teus contatos, como é que faz para contactar, contratar, a Seto e Flecha e a Luana Costa? Pronto, eu tenho o número 8852-456, tem lá no Facebook a página Luana Costa, tem a minha página e o meu Face, né? Luana Costa, é... Passa, eu vou pegar o número de alguém aqui, 8882-6630, também pode ligar, isso. Esse é do... Falar com o Ismael, isso. E o 8852-456 é o meu telefone de contato para a banda, né? Bom, dados os contatos aqui, a gente quer pedir a tua licença aqui para agradecer, fazer os nossos agradecimentos aqui do Alagoas Arte e Cultura. Agradecer, em primeiro lugar, aqui é esse espaço maravilhoso, o Diteal, o Alexandre Holanda, o Juarez Gomes de Barros, que sempre nos colocam aqui o Arena, o Deodoro, sempre, sempre, quando a gente precisa, e eles podem também, e tem pauta, eles não se negam e colocar o teatro à disposição do Alagoas Arte e Cultura, entendendo que esse é um programa que é uma revista da música alagoana. Então, parabéns, parabéns, muito obrigado, Alexandre e Juarez Gomes de Barros. Queríamos agradecer também, especialmente, a Galeria Carandache, a Maria Amélia e o Dalto. A Maria Amélia que está colocando essas obras, a Maria Amélia é parcerona, desde o primeiro ano do programa, há seis anos atrás, e o Dalto, que eles vêm aqui e colocam obras, e eles tinham sugerido, junto com o Lula, que a gente fosse diversificando, trazendo novos artistas, mas essa semana e a semana passada, a gente, na agonia, sempre que a gente tem agonia, vai lá e a Maria cede as obras dela, muito bonita, a Maria é danada. Parabéns, Maria, pela sua aula, muito obrigado, um beijo para você, um beijo no coração seu e do Dalto, das meninas, um abraço muito grande. A Secretaria de Cultura, que nos ajuda aqui com o som do Brebal, esse som é bom, o som do Brebal, esse menino tem, olha, diz que o Tião Marcolino, aquele jeito de sanfoneiro que Deus lhe deu, o Brebal disse, ele não presta não, mas o som é uma beleza, o Brebal não, mas o som é uma beleza, disse brincando, claro que ele adora o Brebal. Mas, Tião, um abraço, Tião. Bom, feitos os agradecimentos todos, quer dizer, eu tirei um bocado de peso de você, você disse que não gostava de conversar, eu já conversei por você. Eu sou tímida, eu sou extremamente tímida. Tímida, hoje eu só pinotou aqui no palco, palco, esse povo tímido é a melhor coisa que tem. Luana, vamos mais uma? Vamos embora, vamos de Rumpelé agora. Rumpelé. Isso. Então, Rumpelé com Luana Costa e a banda Sete Flecha. Rumpelé, nossa singela homenagem aos três tambores de Candor Flecha. Um bilé que me enche de orgulho, Som do meu tambor, raiz do meu povo. Um bilé que me enche de orgulho, som do meu tambor, raiz do meu povo. Identidade, regionalidade, não tem cor nem idade, na minha tribo todo mundo bate tambor, na minha tribo todo mundo bate tambor. Baque forte, traz a alma de guerreiro, e o chamado tá no som do batuqueiro. Nosso som é liberdade, respeito ancestralidade. Um bilé que me enche de orgulho, som do meu tambor, raiz do meu povo. Rumpelé que me enche de orgulho, som do meu tambor, raiz do meu povo. Identidade, regionalidade, não tem cor nem idade, na minha tribo todo mundo bate tambor. Na minha tribo todo mundo bate tambor. Baque forte, traz a alma de guerreiro, e o chamado tá no som do batuqueiro. Baque forte, traz a alma de guerreiro, e o chamado tá no som do batuqueiro. Nosso som é liberdade, respeito ancestralidade. Baque forte, traz a alma de guerreira, que nosse ollaub coeurют intente. Haque forte, traz a alma de guerreiro, como o dano tem aicha, que no som do batuqueiro. uneage das, цã de guerreiro, só pode,,, né скорее apropelou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio aqui está de primeira de luxo, Sérgio. Bom, Sete Flechas, claro, é uma alusão ao caboclo Sete Flechas, ao povo da mata, da jurema. Existe uma, a Umbanda, explica um pouco, você que vem dessas religiões de matriz africana, essa coisa dessa fusão aqui no Nordeste, das coisas da Umbanda, do candomblé, com a jurema, que chama, com essa coisa dos índios, como é um pouco que se dá isso? Na verdade, a Umbanda, ela trabalha muito com a jurema, a Umbanda é uma religião brasileira, e a jurema, ela é totalmente brasileira. E o caboclo, hoje em dia, o candomblé, ele trabalha também com a jurema. Fundiu-se muito aqui, principalmente no Nordeste. Exatamente, aqui no Nordeste já não existe mais o candomblé puramente africano, não é só essa vertente. Hoje em dia já está tudo tão misturado, é bem isso mesmo. Então, é um pouco isso, Sete Flechas, então, vem disso aí, vem pelos integrantes serem Sete e uma referência ao caboclo Sete Flechas. E também trazendo as revelações, porque como somos revelações, estamos chegando da mata, é uma linguagem bem simbólica mesmo, é a mata invadindo o asfalto, então somos as Sete Flechas. Vamos invadir sua praia. Vamos invadir sua praia. Tá bom, a gente está, infelizmente, encerrando o nosso programa aqui, não é? Mas não encerra comigo aqui, com Tere Tetei não, encerra com música. E pra gente encerrar esse programa, vamos encerrar com o quê, Luana? Vamos encerrar com a Gô. A Gô, tá? A Gô que foi vencedora lá no Festival... No Festival de Música da UFAO. No Festival de Música da UFAO. Você ganhou o melhor intérprete. E em segundo lugar com a música. Em segundo lugar com a música. Música premiada, já no começo. Juntamente com o coletivo, né? O coletivo vai ficar até. Agora a gente está trazendo uma nova versão. Tá bom. Então, a gente deixa um beijo grande pra você, mas a gente não termina, como eu disse, aqui comigo falando, não. Termina com música, com a música de Luana Costa e a banda Sete Flechas, com a música A Gô. A Gô. Isso? A Gô? Um beijo no coração de todos. Até um próximo programa. Fiquem com eles. E pode avisar que cheguei, eu cheguei e de a uma lavada trouxe no meu barco os segredos do vento. E os tesouros de Olorão. Tenho na bagagem a força do meu axé, a cor que é Caeté, lembrando de Rumpilé. Eu chego chegando na fé. No clarão da lua eu vou, eu vou no calor da rua, nesse bar que somos um, nós somos mistura. Agô, 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 agô. Hoje eu sou afro-caeté. Hoje eu sou afro-caeté. Agô, 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 agô. O trovão acabou de chegar. Agô, agô, agô. Minha tripa é coletiva. Agô, agô, xangô. Rei do nosso axé. Agô, 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 agô. Nós somos afro-caeté. Saldo a rua, saldo ando com um choroquê. Agô, 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 agô. Eu saldo a rua, saldo ando com um choroquê. Agô, 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 agô. E pode avisar que cheguei, eu cheguei. E de alma lavada, trouxe no meu barco os segredos do vento e os tesouros do louro. Tenho na bagagem a força do meu axé, a cor que é caeté. Lembrando de Romilé. Eu chego chegando na fé, na fé, na fé, no clarão da lua. Eu vou, eu vou no calor da rua. Nesse baque somos um. Nós somos escura, no clarão da lua. Eu vou, eu vou no calor da rua. Nesse baque somos um. Nós somos mistura. Agô, 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 agô. O trovão acabou de chegar. Agô, agô, agô. Minha clima é coletiva. Agô, agô. Xangô, rei do nosso axé. Agô, agô, agô.